Salve galera, salve criaturas, beleza, Lorde Brian de volta aqui com Path of Titans, iniciando mais uma gameplay em grupo de Alossauro galera, Alossauro Supremo, mais um episódio aqui dessa minissériezinha, onde envolve apenas caçadas de Alossauro, estamos aqui na caverna particular aqui do meu Alossauro, onde a gente está acumulando as ossadas aí das criaturas adultas que nós estamos matando aí galera, e algumas eu posso trazer para cá, então temos aqui galera uma estátua de Alossauro, que eu já decorei aqui a minha caverna, temos umas ossadas e temos os troféus galera, espalhados aqui pela nossa caverna, temos um aqui no chão por exemplo, esse aqui, e aqui em cima da mesa nós temos aqui, dentes e chifres e a asa do Yu Tirano, nós temos aqui uns 5, com mais um ali no chão, 6, só que eu já acumulei mais um pouco para a gente colocar, então vamos lá galera, vamos decorar aí a nossa caverna, colocar decorações, temos mais 3, temos mais 3 em, temos mais uma asa aqui de Yu Tirano, essa eu vou botar bem aqui assim ó, opa, aqui, pronto, e também temos mais uns dentões galera, vou botar mais um dentão aqui, e, deixa eu botar um, ali, vamos ver como é que ficou, está aí galera, a nossa mesa de troféus aqui, mesa de oferendas, os dentes são de tiranossauro rex, as asas são de um tirano, é, tem chifre também, tem dente de outros animais, é difícil depois saber o que é do que galera, mas o like vem de vocês, e é, eu peço encarecidamente se você gosta do canal, já vem aqui todo dia ver um videozinho, já deixa aquele like amigo aí para apoiar, e vamos embora para as cenas de caçadas de hoje, algumas me renderam, algumas dessas, desses troféus aí que vocês viram, eu colocando, vamos lá galera, vamos para a ação, eu me sinto tão, tão idiota, quando um bicho desse sombra assim na minha cara, achei, está aqui, boa, 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 e vai entrar na água tá correndo uma reta com muita dano e aí ele vai atravessar é isso é coisa que ela caça e fundei aí eu fudei no lugar que não tem praia tenta alguém que não é isso é eu tô voltando mas alguém tá finaliza ele não deixei fugir não o outro lado ele afundou eu vou afundar agora eu tô vindo eu vou conseguir sair aqui mas eu vou conseguir sair da risca tá vendo ele aqui ele é uma reforma finaliza ele não deixa ele sair vivo não ele tá saindo da água aí vai sair sem estamina tá chegando minha andada bem boa acaba com ele você também tá sem estamina né aham já ia afundando meu também tá eu já regenerei a minha tá mordendo boa não perde ele de vista tô bem grudado ele ia pular de um penhasco aqui já era já era beleza galera chegou não vai ter escapatória pra ele não vai ter escapatória como é que o bicho dura morreu boa boa linda eu fui atrás dele errei eu fui atrás dele errei boa eita eita em cima o estrigo cadê ai mas o estrigo não pode ajudar o Basgold vambora vamo pegar o Basgold qualquer coisa a gente foge o Basgold acho que dá pra matar hein vambora 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 Reveza hein reveza foi muito maluco isso eita tomou Lado a lado, lado de ando ele Mordeu, boa Travei Vou passar na frente dele Pegou o sangramento Vou gravar ele aqui Eita, o que o Stego está ajudando Alguém manda no Tá doido, Stego? Gente, eu vou matar o Stego O Stego é um mundo Vamos continuar no Bar's Bowling Começa a matar o Stego Machuca o Stego, deixa ele correr Agora tem Giga aí na área Como tem retardado Sou do mesmo grupo que ele Mas você não é da mesma Você não pode de grupo com ele Sou animal Sou animal Eu odeio esses caras Entra, entra, acha que todo herbívoro é amigo O cara não lê a regra Nunca leu a regra na vida dele Quando ele der a rabada Demora 4 segundos É a grande né É 2 segundos agora Agora Ih, mas pegou em mim Como é que pegou? Foi depois? Já era, Ed Boa Cuidado, Lord Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer Vai morrer, vai morrer na água Não morreu ainda Vai morrer agora Morreu Morreu Afundou Já comeu Aí não vai dar pra comer Já comeu sim Dá? Cadê? Tô morrendo de fome Tô morrendo de fome Peraí que a minha estamina vai acabar Ai, peraí Ai, minha cara Cara, é É só aberração que aparece Os caras nunca leram a regra na vida deles Ele foi Eu sou do mesmo grupo Opa Correndo aqui em cima Acho que é será Mas eu ouvi mais um barulho de algo maior também aqui pra baixo Aqui, ó E o tirano Ai, droga, pegou em vocês Vai morrer Vai morrer Caramba, mano Ele deu Conseguiu Caramba, ele deu um alhazão agora pra cá Ih, tem rex Tem rex Que delícia Esse Keto tá praticamente morto Esse Yul tirando Kentro Eu chamei esse bicho de um Kentro Aí, se ele for subir Ele vai errar Aí Caramba, o cara Travei Morreu Caramba Muita mordida Eu tomei com vocês Ó, ele deu muita mordida Caraca, o José Muita mordida Eu vou pegar aqui o troféu rápido Azinha, ó Vou levar aqui do lado Esse cara tem paciência Eita, tem coisa lá na frente O que? Acho que é o Yul tirano Yul tirano Ah, é, tô vendo É só os Yul tiranos Acho que já viram, gente Deu meia volta Vamos sair quebrando mais Cuidso, olha o tamanho do putz Tentou Cuidado hein, rapaziada Como é? Cinco? Caraca, quanto de tiranos, mano Pega isso Tá morrendo Batei Boa Caraca, quanto íntimo Tementão Fecha Tenho de comida Entra, certo? Ai Se tu desculpa Fui rápido oi eles tão se separando eles tão jogam direitinho esses caras eu conheço eles já ganharam da gente uma vez começou ela levou uma só não gastar muito estamina com calma oi 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 mas eu já tava de feliz sangrei tá sangrado eu gosto muito pegou tá bem ferido pegou eu vou tentar nas últimas e isso boa o bares bolha ignora o bares bolha a estandela que tá acabando a cabeça a cabeça dele não dá muito dano não boa 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 e tá nas últimas caraca mas agora tomei uma rabada ali que doeu aí vai para a água ah toma 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 da de Davi cuidado Lord vai alguém aí que eu fiquei agora fraco caramba eu quero vocês cara por que que vocês foram por aí o bicho tá morrendo vem pra cá isso vai lá José morre mata ele logo meu deus ele não cai ele morre minha vida tá nas últimas dá uma arranhada nele vai sangrar que aí ele pode morrer com boa José boa ai sim o bicho de criança vem pra cá cara cara não entendi galera foi pro outro lado olha as nossas vidas cara como é que esses bichos são roubados não é possível né cara sim eu sabia que eu dei ele foi bonito levantou levantou aviz e vai se posicionar não vai нужно você não pede de vista tá e boa era pode der um giga assim é cuidado pra ele não pegar surpreso he que ele se mata olha ele na frente tá vendo ele tô tô vendo ele tá ele tá correndo bom que ele tá gastando Stamina vambora ele mata 100 cada um não he mas ele vai pra lugar ruim com certeza vai e eu tá procurando, tá procurando, cuidado José, tô mudando de queda, tá muito nervoso tá correndo, vai escavar a estamina dele, tá gastando tudo em correndo, olha ele, já tá encurralado, agora é só a gente regenerar a nossa cadê? aqui vei, em cima da pedra, vai começar a dança sentou vei, que bom boa cuidado ele vai morrer, sem nem lutar cuidado é de frente vai lá, deixa o cuidado não vai saber que sai daí não cara, meu deus do céu Rex ele já se deu por vencido oh meu deus do céu mano, vou pegar esse trofeu aqui mano e ir pra lá, olha lá e já tô num lugar bom tem que deixar ele ir mais tem que deixar ele ir mais tem que deixar ele ir mais dá tempo dele voltar mas tem um, tem um desfiladelo lá na frente bora bora, ele tá bom bora pra cima dele bora corre Davi cala aí, ele tá voltando já, falei? vou pegar ele é, mas não vai dar tempo falei? falei? bora vviewer peguei atrás dele pega, boa, boa boa, boa vai vai isso vai algum alguém agora ele tá caindo, vai cair quem estiver morrendo se afasta ele vai morrer ele vai morrer ele vai morrer boa boa linda boa Tchau Rex Vou pôr no global lá Sabia quem que ia derrubar